Em breve a festa do maior canal de Dutch House do Brasil. Aguardem! Hoje tem campeonato, vem dançar comigo Vai ver que eu te escolacho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem me secundar, cê tá ver Aguarda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora Me enrola, rebola, na hora de mora se chora Não sei mais, perdi, já que a noite foi Aguarda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, 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 vem Aguarda Pedrinho 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 Obrigado.